Em Porto Alegre, Marcelinho chuta de fora da área e marca Grêmio 1, Chapadão 0. Agora a zaga do Chapadão dorme e Marcelinho faz de novo, 2 a 0. Pênalti de Baloi em pute. Zé Maria bate, diminui e fica só nisso. Vitória do Grêmio para a alegria do menino Iruá. O time agora pega o Londrina.